O clima de festa junina está mais quente com a Copa do Mundo no Nordeste do país. E em meio a tanta alegria, danças típicas e comidas tradicionais, a ideia é também orientar as mulheres sobre os serviços de enfrentamento à violência. Foi o que o repórter João Pedro Neto acompanhou em Recife. Em Recife, as ações de proteção à mulher ganharam reforço durante a Copa do Mundo. Nesse centro de referência, equipes estão em esquema de plantão. Aqui, advogadas e psicólogas prestam assistência a mulheres vítimas de violência. A gente trabalha a retomar, ressignificar suas histórias para continuar suas vidas após a situação da violência. Em tempos de São João, mas também de Copa do Mundo, a preocupação com a violência contra a mulher ganha ainda mais destaque. Em quatro das principais festas juninas do Recife, como nessa daqui, equipes estão informando moradores e turistas sobre direitos e como denunciar casos de violência contra a mulher. É um tema árido do ponto de vista que trata de violência, mas ele vem com mensagem muito afirmativa dos direitos, não é? E da intencionalidade e da proposta de viver relações mais iguais entre homens e mulheres, mais respeitosas. Além de um espaço para receber e orientar mulheres, o trabalho é feito no Boca a Boca. As equipes divulgam também a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, um serviço que funciona 24 horas por dia e é gratuito pelo número 180. Tem que se fazer alguma coisa, né? E a gente tem que começar do público mesmo. Eu acho muito importante, né? Que assim, as mulheres têm que não deixar que essas coisas aconteçam, né? Nas suas próprias casas. Então, elas têm que realmente denunciar. Informações que podem mudar histórias. Hoje, graças a Deus, eu estou contando histórias, mas eu tive que abrir mão do meu filho. Há dez anos que eu não vejo ele por causa disso. Se a gente tivesse tido uma informação como essa, às vezes, podia ter sido diferente. Com certeza. Teria mais ajudas, né? Porque você, hoje em dia, assim, passa três anos trancada dentro de uma casa, vivendo, apanhando. Esse negócio, assim, é horrível. Tchau, tchau.